Todos nós sabemos que os comunistas que por aí estão de plantão adoram colocar a polícia com as costas largas quando se trata de racismo. E eu, como policial que não vivi em gabinete, vivi na rua, e tinha dois segundos para decidir o que fazer, não posso aceitar que pessoas comunistas venham aqui dizer que tinha que ter a regra A, a regra B, a regra C. De jeito nenhum. Eles dividiram e insistem em dividir o país entre mulher e homem, entre negro e branco, entre hétero e homossexual. Eles dividem o país o tempo todo para criarem a vitimização e, claro, criar um público para eles na questão de se elegerem deputados. Quando se fala aqui da justificável suspeita para abordagem, é subjetivo, não adianta ninguém querer colocar inscrito em lugar nenhum que não vai resolver de que é objetivo criar regras para abordagem no momento em que se está lá na rua. O que se aprende na academia para se aplicar na rua é uma coisa. O que vai acontecer na rua é outro, eu vou te citar. Dois exemplos subjetivos. Você pode abordar um veículo e, simplesmente, se você for criar as regras para que isso aconteça, você pode deixar de salvar uma vida. Como muitos já foram vistos, vítimas dentro de mala de carro que foram abordadas de forma pela polícia, sem que se tenha tanto objetivo para fazê-lo, isso salvou vidas. Na rua temos dois segundos. Uma vez numa audiência, Fraga, eu fui simplesmente confrontado com o promotor que virou para mim e disse, mas você atirou no suspeito, nas costas. Eu digo, excelência, o cara está fugindo na moto de um assalto. Está acontecendo, atirando em mim, de costas. O senhor quer que eu peça para ele virar de frente para que eu atire nele? É brincadeira. Vá para a rua, para o senhor ver como é que acontece lá.